Por conta da pandemia, Alisson Guimarães encontrou uma alternativa para não ficar parado. O músico pegou a caixa de som, o violão e transformou esse espaço na rua, ao lado da calçada, num palco improvisado. Alisson faz isso em qualquer lugar de Goiânia. De preferência, em frente a edifícios gigantescos como este. E é só ele começar a cantar... Mais uma vez, eu sei... Como que é cantar, sendo que o público está lá em cima? Cara, é maravilhoso, sabe? No começo, quando eu comecei a fazer isso, era difícil criar coragem de ir para a rua para fazer isso. Mas agora, a recepção é maravilhosa, sempre bom demais. Mas, sabe, as pessoas, além da segurança delas estarem nas casas delas, ali no apartamento delas, eu estou aqui embaixo, sem promover nenhuma aglomeração e a resposta tem sido muito boa. E pelo jeito, a casa está cheia hoje, né? Olha só. Pois é, quando eu começo, geralmente as pessoas vêm para as sacadas, para as janelas e acompanham a música. Quem passa pela calçada também fica curioso. Admira do outro lado da rua o show de voz e violão. Faz questão de filmar o momento para mostrar a novidade aos amigos. A Alisson faz tanto sucesso que ganhou novos seguidores nas redes sociais. O trabalho dele é bacana demais. Já sigo ele no Instagram, não tem tempo já. Ah, então você já conhece? Conheço, conheço sim. É top, é lá para você ver. Nossa, é demais. Acho bem interessante, pelo momento que a gente está vivendo, né? Acho que leva um pouco de conforto, um pouco de alegria para a população toda. Olha, uma música mais bonita do que a outra. Nessa apresentação que dura pouco mais de meia hora. Era isso que eu queria falar. Quem gostou, bate palma aí. Vamos ver. O pessoal está animado. Muito obrigado, pessoal. Mas como seria ser surpreendido com essa cantoria morando lá em cima? Nós estamos aqui na casa da Renéudes e da Lohane. Elas que ficaram surpresas quando escutaram algo estranho lá fora, né? E bem agradável. Com certeza, muito agradável. A voz dele, muito bonita. A gente ficou surpresa, assim. Levantamos correndo e disse, meu Deus, que é isso? Vamos ver ele. Ficou muito bom, assim. Nessa época de pandemia, né? A gente vê, assim, o rapaz fazendo isso. É muito legal isso daí, né? O método dele, conseguir ganhar o dele, né? E, assim, não incomoda as pessoas. Pelo contrário, né? Faz alegrar a gente. Não podemos sair nem nada, né? Então, a gente escutar o show, assim, é muito legal. Inclusive, vocês estavam aqui, não sabiam de nada. De repente... É só uma serenata pra ouvir. Uma serenata que a gente pensou que era. A jocardé é pra vocês. É. Durante as apresentações, Alisson divulga o número do Pix, pra quem quiser ajudar no projeto. Vou deixar com vocês também meu Pix, pra quem quiser colaborar por aí, que é 62-999-07-3495. E ele também aceita convites para fazer esse tipo de apresentação. É uma forma de contribuir com o artista. Mas tem pessoas, como a pequena Laura, de apenas nove anos, que fazem questão de ajudar pessoalmente. Ela se tocou, fiz questão de trazer ela aqui pra dar ajuda pra ele. Gostou mesmo? Sim. Ele canta bem? Sim. Porém, a maior recompensa é poder ouvir novamente o aplauso do público depois de cada apresentação. Pessoal, muito obrigado, tá? Até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Espero que seja tudo bem por aí. Valeu, muito obrigado. Valeu!